Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 38 do Movimento Aprender Mais. Podem pegar o livro de vocês, tá? Nós teremos atividades hoje na parte do livro Ler e Escrever. A sequência didática que nós vamos iniciar é um projeto didático, escrevendo um novo final. Etapa 1, apresentação do projeto didático, atividade 1A e etapa 2, leitura e análise de recursos linguísticos dos contos. As páginas são 187 e 188. Então, já podem pegar o livro de vocês, abrir nas páginas 187 e 188, podem colocar as datas, né? A data de hoje nas páginas que nós já vamos iniciar. Então, projeto didático, escrevendo um novo final. A etapa 1, que é a apresentação do projeto, né? Atividade 1A. Conversa com os alunos e apresentação do projeto didático. Nesta atividade, você irá conhecer o projeto escrevendo um novo final. Neste projeto, você irá aprender a produzir seus próprios textos. Então, nós vamos ler textos, entender um pouco mais sobre essa estrutura, né? Que o texto tem, que o texto traz. E assim, nós vamos trabalhar a nossa escrita individual, né? A nossa produção de texto, tá bom? Então, esse é o intuito dessa sequência didática, ok? Então, nós vamos trabalhar hoje um texto chamado O Pulo do Gato. Já ouviram falar? Quem escreveu esse texto foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é muito conhecido, tá? É um escritor muito famoso. Por quê? Vamos ler aqui? Olha, eu trouxe uma pequena biografia, bem pequenininha, resumidíssima, né? Sobre ele. E só para explicar melhor, então, quem é ele. Então, esse senhor aqui é o Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882, né? E faleceu em 1948. Ele foi um escritor e editor brasileiro. E ele escreveu, gente, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa é a sua obra de maior destaque na literatura infantil. Por isso que eu disse que ele é muito conhecido, porque quem aí não conhece O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Os personagens mais famosos, como Emília, né? O Visconde, a Tia Anastácia, a Dona Benta, a Narizinho, Pedrinho, né? Ele tinha uma criatividade muito grande que ele colocava personagens do folclore nas suas histórias, né? Então, aí, muitas histórias que ele escreveu, a gente encontra a Cuca, o Saci Pererê, né? A gente encontra personagens do folclore junto, fazendo parte da história que ele escreveu. Então, Monteiro Lobato, ele foi um dos primeiros autores da literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina, tá? Ele criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Ele também foi jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos, tá? Então, eu retirei essa imagem do site da revista Bula e esse pequeno resuminho que eu coloquei aqui para vocês, eu retirei do site da e-biografia, tá? Então, eu peguei partes ali que eu achei mais interessante e trouxe aqui para vocês conhecerem melhor quem foi Monteiro Lobato. Tudo bem, então? Então, vamos seguir. A etapa 2 é a leitura e análise dos contos, né? Então, aqui, hoje, nós vamos ler o texto O Pulo do Gato, tá? De autoria, então, de Monteiro Lobato. A onça pediu ao gato que lhe ensinasse a pular, porque o maior mestre dos pulos que há no mundo é o gato. O gato ensinou uma, duas, três, dez, vinte qualidades de pulos. A onça aprendeu todos os pulos com a maior rapidez e, depois, convidou o gato para irem juntos ao bebedouro, isto é, ao lugar no rio onde os animais descem para beber água. Lá, viram o lagarto dormindo em cima de uma pedra. Compadre gato, disse a onça, vamos ver quem, de um pulo, pega aquele lagarto? Pois vamos, respondeu o gato. Então, comece. O gato saltou em cima do lagarto e a onça saltou em cima do gato, mas este deu um pulo de banda e se livrou da onça. A onça ficou muito desapontada e triste. Ha, 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 fez o gato de longe. Isso é caça-segredo meu que não ensina a ninguém. Chama-se o Pulo do Gato. Meu, só meu. Os mestres que ensinam tudo quanto sabem não passam de uns bobos. Adeus, comadre. E lá se foi. Olha só que gato esperto, hein? O que vocês acharam dessa história, desse conto? Tá mais pra uma fábula, né, gente? Dá pra gente colocar esse texto como encaixar na fábula, né? Porque são dois animais, eles conversam, né? Eles têm diálogo, eles ensinam coisas uns aos outros, eles praticaram aí uma situação do dia a dia, né? Então, a gente pode colocar que esse texto é uma fábula, né? E aí, só pra curiosidade de vocês, esse texto foi escrito em 1937, foi a primeira vez que ele foi escrito, tá? Por Monteiro Lobato. E ele fez parte de um livro chamado Histórias de Tia Anastácia, tá? Então, aí embaixo, olha, vocês conseguem ler. Lobato Monteiro, que é o nome do autor, né? Monteiro Lobato. Texto adaptado do livro Histórias da Tia Anastácia, tá? Que foi escrito em 1937, tá? E aí, vocês já ouviram a expressão o Pulo do Gato? Já ouviu alguém falar isso? Ah, esse foi o Pulo do Gato. Já ouviram essa expressão? O que será que significa essa expressão? Olha lá. A dona onça achou que tinha feito o gato de bobo, né? Falou, olha, agora que a gente tá amigo, ela foi levando ele, vamos comigo ali, vamos beber água. E aí, compadre, vamos ali, vamos pegar aquele lagarto, o que você acha? Mas quando o gato foi, ela foi pra cima dele, né? Foi tentar pegá-lo. Só que ele, muito esperto, ensinou pra ela a maioria das coisas que ele sabia, dos pulos que ele conhecia. Mas o principal, que era o que ele utilizava pra fugir de seus predadores, ele não ensinou. Então, quando ela pulou em cima dele, ele, pá, deu um pulo pra trás e ela conseguiu se livrar, né? Da onça. O gato conseguiu se livrar da onça. E ela ficou toda desapontada. E aí, o gato ainda tirou uma, deu uma caçoada, né? Falou, olha lá. Você achou que eu ia ensinar tudo o que eu sei pra você? O mestre que ensina tudo o que sabe? Olha lá. Não passam de uns bobos. Adeus, comadre. Então, o gato foi muito esperto, né? E aí, vocês acham que quem foi mais esperto? O gato ou a onça? O gato, né? Sem sombra de dúvidas. A onça até achou que tava sendo a espertona, né? Na história. Mas aí, depois, no final, o gato ainda, além de ser mais esperto que ela, ainda coçoou da cara dela. Falou, olha lá. Você achou que era boazona? Mas eu consegui passar a perna em você, né? E aí? Qual parte do texto vocês mais gostaram? Pensem aí. Qual foi a parte que vocês mais gostaram e por quê? O que vocês acham? Eu, a parte que eu mais gostei, foi exatamente esse final, né? A parte que a onça tenta pular em cima do gato e ele consegue se livrar dela. E ainda fala pra ela. Dá uma risada, né? Olha lá. Ha, ha, ha. Isso é cacegueira do meu, que não ensino a ninguém. Chama-se o pulo do gato. Meu, só meu. Os mestres que ensinam tudo quanto sabem. Não passam de uns bobos. Adeus, comadre. E lá se foi. Então, pra mim, essa foi a melhor parte, né? Porque ela tava achando que tava levando ele na maciota. Que tava conversando com ele. Que enganando, né? Se fazendo de amiga. Pra tentar dar o bote, né? Pra tentar pegá-lo. E no fim, se deu mal. Então, essa foi a minha parte preferida. E a sua parte preferida? Qual foi? Conte aí pra sua professora. Mande pelo grupo do WhatsApp. Ou pras suas professoras que estão te dando aula no período integral, né? O pessoal dos projetos. As professoras do projeto. Contem aí pra elas. Qual foi a sua parte preferida dessa história? Combinado? Muito bem. Então, só pra gente organizar aqui. Vocês perceberam que nesse texto nós temos fala de personagem, né? Então, nós temos aqui. Quando o personagem vai falar, olha lá. Lá viram o lagarto dormindo em cima de uma pedra. E aí, o gato, a onça vai falar. Olha lá, o travessão. É necessário que se coloque a pontuação correta, né? Olha. Compadre gato, disse a onça, o travessão. Vamos ver quem, de um pulo, pega aquele lagarto. E aí, o gato respondeu outro travessão, na outra linha. Pra não misturar as falas dos personagens. Pois vamos, respondeu o gato. E aí, a fala do personagem de novo. Olha lá, a onça falando. Então, comece. E depois nós temos ainda mais falas de personagens. Mas só pra gente relembrar, toda vez que o personagem vai falar, eu preciso sinalizar essa fala. Então, eu coloco o travessão pra mostrar que aquele personagem vai falar, né? Que é a vez dele falar. Tá? Até mesmo pra eu sinalizar qual é o personagem que está falando. Né? Eu preciso colocar ali quem é que está falando. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre Monteiro Lobato. E também conhecer esse texto tão legal, né? Essa fábula tão legal. Certo? Eu espero vocês na nossa aula de amanhã, então. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.